Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious, e hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy IX com Moguri Modes, a versão de Steam, agora que estamos nessa região de Madan Sari. No último episódio terminamos, então, a parte relacionada à Life at 3, onde descobrimos de onde é formada a névoa, por que é mandada para os outros continentes, descobrimos um pouco dos planos de Cuja, e hoje, então, vamos dar continuidade à nossa saga. Espero que, então, que estejam preparados, queria agradecê-los por todo o apoio aqui no canal, muito obrigado por vocês serem presença no canal e sempre deixarem aquele joinha logo do início do vídeo, se realmente ajuda demais a manter o canal sempre na ativa. Se tiver condições de se tornar um membro do canal, assim como essa galera aqui do lado, ajuda demais a manter o canal sempre vivo. E se você quiser e tiver condições de participar de um sorteio valendo o controle de Xbox Elite Série 1, uma action figure do Zero de Mega Man X e uma caneca com uma arte personalizada do canal, considere ou se tornar membro a partir de Cavaleiro, ou então clicar nos primeiros links aí na descrição e a cada 5 reais doados, você ganha o número para participar de um sorteio que será realizado em dezembro. Então, let's go, bora, essa é uma área muito boa do jogo, bora lá, vamos entrar aqui em Madan e Sari e continuar, por que aqui nós vamos conhecer um novo personagem. Então, let's go... Vem tudo em fila. Moco me disse o que aconteceu, você está bem? Entre, entre, me conte mais tarde, cupo. Ei, ei, cu. É melhor seguir ela. Vamos ver o que aconteceu aqui, cara, deu ruim. Certo, vamos vir para cá. Deu ruim, mas deu ruim aqui dentro. Uma área que a gente não podia entrar antes, que estava presa. Smog então tudo aqui. Eu não posso acreditar, estou bravo comigo mesmo, cupo. Eu estava pescando, mas acabei adormecendo. Cupo. Oh, isso é terrível. Alguém roubou as pedras preciosas da vila. Eu vi alguém com uma arma que parecia um machado gigante, cupo. Hum... Vamos entrar aqui. O que houve, Eiko? Era. Era. As pedras preciosas que foram passadas por gerações nesta vila, se foram. Meus avós disseram. Eles disseram que nós devíamos cuidar delas, porque simbolizam a herança dos invocadores. Bem, você acha que chorar vai adiantar? Eu não vou chorar. Eu sou uma adulta agora. E chorar realmente não ajuda? Certo, vamos começar a procurar pistas. Também vou ajudar. Foi. É minha culpa. É porque eu quebrei a promessa ao quebrar o selo da árvore da vida? Todos. Todos estavam vigiando as pedras. Eiko. Isso acabou de acontecer. Não foi com sua culpa. Além disso, nós que obrigamos você a quebrar o selo. Você entendeu? A culpa é do ladrão que roubou. Então não vamos procurar por pistas e ir atrás das pedras, ok? Ok. Eu não vou chorar, sabe? Afinal de contas, eu sou uma adulta. Nós sabemos, Eiko. Mas se quiser chorar, pode chorar. Eu vou rezar pelos meus avós e eu volto logo. Se precisar, pode chorar também, Daga. Meu ombro está à sua disposição. Sim, obrigado. E você, Zidane? O que você faz quando precisa chorar? Ah, eu fico querendo um abraço enquanto eu estou triste. Pare com isso. Ei, eu não faria isso por mim? Eu ouvi um grito. Parecia a Eiko. Droga, o ladrão estava aqui ainda. Zidane, eu vi ela. É aquela menina da passagem dos fósseis. Ela pegou Eiko. E eles foram para os murais do Eidolon. Vamos. Caramba, cara. Tem uns itens aqui para pegar, cara. Espera aí, mas pega os itens aí. colete safari. Tem mais um aqui, ó. Pena de fênix. Vamos embora. Vamos embora que agora a gente vai resolver essa parada aqui. Seguindo para cá. Dar a volta. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Outro humano de chifre. É melhor ela não ter ligação com você. Outro humano de chifre. Salve, Eiko Cupo. Tá, vamos lá, caras. Vamos recuperar o life aqui, porque senão vai dar ruim. Já vai dar ruim porque eu não tenho... Eu não tenho... Eu tenho bastante elixir. Se é ruim, eu tenho elixir. Certo. Olha o que aconteceu com o Eiko. Os ancestrais ficaram descontentes. Diga o que nós podemos fazer para ajudar a Cupo. Dar uma olhada. Isso não é jeito de tratar uma dama. O que é este enfeite na deasa em suas costas? É tão fácil de levantar? Meu vovô me deu isso. Tire suas mãos sujas disso. Ah, cala a boca. Fica quieto até eles chegarem aqui. Achei um tesouro, Cupo. Use isso, Eiko. Exploda e elixir. Diga o que nós podemos fazer para ajudar. Eu soubesse que ele ia curar. Cadê o Mog? A Mog também foi capturada? Não, a Mog está bem aqui atrás de mim. Cupo. Mog, eu preciso de sua ajuda para salvar a Eiko. Cupo. Eu tive uma ideia. Fique calmo. Você vai ficar bem. Cupo. Não adianta. Mog sempre foi um covarde. Certo. Bem, nós precisamos fazer algo. Vá salvá-la. Certo, vamos lá. E aí? Bem, então, o bom senhor cavaleiro veio. O que você fez com Eiko? Ela era muito barulhenta, então eu dei uma erva para ela dormir. A erva daninha do sono, então ela deve estar num bom sono. Se for o meu pingente, daria a você depois de deixar os outros fora disso. Não posso fazer isso. Seria muito conveniente deixar isso passar. Me dê seu pingente e eu entrego a menina, capite? O que aconteceu com o pingente que você sempre usava? Eu o peguei. Ah, você é mesmo um ótimo cavaleiro. Agora passe isso para cá. Primeiro me diga uma coisa. Foi você que roubou a pedra da vila? A rainha Brainy quer o pingente real. Eu só achei outra joia igual nesta vila. Estou feliz por ter vindo atrás dela. Agora me entregue ela. Se que estivesse acordada... Espere. Você está tramando algo, não é? Fique aí mesmo. Você, mago negro. Eu? Traga-me o pingente. Lembre-se, faça o que eu digo se você valoriza a vida desta pirralha. Zidane. Faça, Vivi. Certo. Segure ela. Não sei quem é você, mas obrigado. Eita. Deixa eu sumir aqui. Você... Pode ficar de pé? Ah, o que está acontecendo? Onde está a bruxa velha? O que é isso? Quem você está chamando de bruxa? Você. Então viramos a mesa. Agora entregue a joia que você roubou. O que você está fazendo, vermelho? Eu achei que você era o bandido número um. Eu já vi... Eu já vi ele antes. Ele está na lista dos mais procurados de treino. Cara de cabelo vermelho. Eu não estou aqui para ajudar. Eu só quero o que é justo. O que você está falando? Deixa a joia e saia daqui. O que? Estamos juntos nessa missão. Eu não trabalho com vermes que usam reféns. Agora suma daqui. Ou você prefere lutar comigo? Marque minhas palavras. Vou pegar a sua recompensa um dia. Amarante. Agora lute comigo. Espera um segundo. O que está acontecendo? Eu disse a você. Eu não vim para ajudar. Eu só vim... Eu só quero nivelar o campo de batalha. É justo. Vamos fazer isso. Zidane. Está bem. Eu só estava querendo impressionar você. Que legal. Cara, para quem não sabe. Esse aí se chama... Não vou dizer ainda. Vocês vão descobrir. Mas vocês vão entender. Por que ele está atrás do Zidane. Esse cara aí. Eita. Ele está tirando dano alto. Está pulando aí, pô. Está pulando aí, pô. Ah, rouba eles, Zidane. Nós estamos em uma situação meio tensa. Nossa, o cara é rápido. Vou ter que usar alixir, cara. Eu não tenho raio, poxa. Eu não tenho raio, poxa. Triste games. Ah, cara. Rouba ele. O dano dele é alto para caramba. Ah, que droga. Estou ferrado, cara. Queria ter ido lá na Vila dos Magos Negros Comprar umas raipuxas, né Mas valia eu matar ele Mas tudo bem, né Vamos usar um elixirzinho aí Cara, elixir é uma coisa que eu não uso Então, vai Problema, cara Aqui vou eu O cara tá tirando dano alto pra caramba de mim Rouba ele, meu filho Vamos, aê Beleza Tô gastando elixir, a gente dando Convulsões nesse momento Errou, agora é a minha vez Ah, esqueci de equipar o Man Needers Olha o dano desse bicho Quando ele começa com essa palhaçada aí Eu vou me curar Poção cura só 150, cara Nem pra comprar raipuxa eu sirvo, né Pior que não dá pra esperar outra rodada pra me curar Eu tenho que me curar agora Senão eu vou morrer Cara, nem Eu devia Por que que eu não comprei raipuxa, cara Pô, bicho tem A life pra caramba, rapaz Pior que não adianta Ficar atacando nele Quando ele tá fazendo isso aí Só quando Ah, vai ficar pulando Ah, cara Você não pode prever quando eu for atacar Aqui vou eu Vou ter que gastar meus elixir tudo, cara Nessa brincadeira aí Pior que o bicho tem Oito mil de life Tô ferrado Tô lascado Tô lascado Um dano alto Oito mil de life tem esse bicho Devia ter equipado tudo que era de armadura forte, cara Olha o dano que esse bicho tá tirando, cara Ah, meus raipuxa Por que que eu não comprei Fazer o que, cara? Vou ter que detonar meus elixirs Triste games Eu vou ter que refazer essa parte depois, cara Gastando elixir assim Você vê que elixir é uma coisa que tu guarda, guarda, guarda E tu nunca usa, né? Mas, pô, triste games tá Pô, o cara ataca um monte, cara O cara tem oito mil de life, cara Vai, cara Tô com o MP attack Podia estar tirando mais dano dele, mas No fim Cara, o bicho é muito rápido, cara Não dá pra ficar Mosqueando não, cara Senão a gente morre Triste games, hein Quantos elixir eu já usei? Bastante, né? Vamos, meu filho, vamos 1080 247 Nossa, cara Que coisa O bicho ataca muitas vezes Ele ataca umas três vezes Aí ele começa com essa pulação aí Pior que eu não tenho nada pra curar o meu life Que não seja elixir, cara Triste games mesmo Vamos, meu filho, vamos Deve ter colocado uma arma mais forte também Mas tudo bem, já foi É que eu quero... Eu ainda tô aumentando essa aí, né? O bicho é muito rápido ainda Ele ataca três vezes E aí ele começa com aquela palhaçada lá Acho que acabou Ah, tudo bem Gastamos elixirzinho, mas deu bom A batalha é digna aí Aí E aprendemos sortudo Tenda Eu Perdi Continue Acabe comigo Você Você pode levantar? Devolva o que você roubou Eiko, pegamos de volta Agora Acabe comigo Você quer morrer tanto assim? Estou poupando sua vida Então Você vai me deixar aqui? Pode ir se você quiser Não vou seguir você Aham Tentando me enganar, né? Enganar você? Eu tentei te matar Por que você está deixando eu ir? A batalha acabou E nós estamos vivos Isso é o suficiente, certo? E também pegamos de volta O que foi roubado da gente Entendi Eu perdi pra um ladrão fracote A águia não mata Por capricho Capricho Guarde isso com segurança Eu guardarei Obrigado, Zidane Então você vai me deixar sozinha Depois de tudo que aconteceu Não é? Hã? Estou indo Vamos? Certo Aqui tem os morais, né? Os morais aqui Depois vai ter mais coisas Relacionadas a eles Aqui deu tudo certo No fim Você é muito bom Obrigado por salvar ela Mudou, é? Tem alguma cena que vai acontecer Logo, cara Só não sei como é que eu vou fazer É, não é agora Nesse momento Mas vocês vão ver futuramente O que vai acontecer aqui Certo Eu acho que agora deu tudo certinho Ela vai devolver o... Aí Obrigado por salvar Eiko Não, não quero Vamos voltar lá e vamos ver o que vai dar Ok A Mog está tentando se desculpar com a Eiko Mas eu acho que ela ainda não conseguiu achar as palavras Mog Ela está quieta já faz tempo Zidane Deixe-me perguntar uma coisa Meu avô me disse Para não sair da vila Antes do meu décimo sexto aniversário Mas eu quero ir com vocês Eu quero muito Você acha certo se eu deixar a vila? Sim Eu concordo Se é isso que você quer Eiko Venha conosco Esqueça o que seu avô disse Não importa o que eu diga Você já sabe o que quer Você não tem nada para dizer a ela, Vivi? Lembra o que você me ensinou na árvore da vida? Você disse que eu não deveria Deixa eu tirar da... Não deveria nunca mentir para mim mesmo Eu vou tentar ser mais honesto comigo mesmo Você devia também, Eiko Eu esqueci do meu próprio conselho, Vivi Obrigado Vou usar a joia como um brinco Ficará melhor Certo, Zidane? Brinco de recordação Eiko Acho que a Mog quer falar com você A Mog está ali espiando O que você acha que eu estou brava com você? Eu estou furiosa Você saiu sem mim novamente Você prometeu que não faria isso O que você faria se você se meter... O que você faria se você se metesse em alguma confusão? Ah, bem Graças a Deus que nós duas estamos bem Você é sempre boa com a Mog, não é... Ah sim Nós somos melhores amigas depois de tudo Nós nascemos no mesmo dia E nós sempre estamos juntas Essa é a nossa fita de amizade A Mog que me deu Mog, você tem a fita que eu te dei? Cupum Essa é a que eu dei para a Mog É muito grande para ela agora Mas nós somos ambas senhoras sofisticadas Vamos usá-las juntas Então Zidane Você dançaria comigo? Zidane Eu não sabia que a Mog era uma menina Olha a cabeça dele Onde o Dagger deve ter ido? Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Vamos comer Certo, vambora, caras Vamos ver o que vai acontecer Porque agora vai acontecer mais uma cena Eles nasceram no mesmo dia Mas Eiko veio primeiro Talvez seja por isso que Eiko sempre foi a irmã mais velha Bora Podia dormir pro Xoninho aqui Podia dormir no Xoninho Não sei se isso ia cortar a ceninha Mas Podia dormir no Xoninho aqui Ceninha Posso ouvir uma canção Dagger Vem lá de baixo Dagger, você está aí? Zidane Está bem, continue cantando Porque é a nossa canção, certo? Sou surpreso por você ter achado este lugar Você tem talento pra ser uma bandida Que tal você se juntar ao meu grupo? Vamos chamá-lo de Os Noivos Meu talento até que é bom, mas este nome não é Hehe, você mudou pra valer esses dias Se eu mudei é porque aprendi com você Não, isso é porque você se esforçou pra aprender Não, é porque você ficou comigo Sem você não teria ido pra Lindblum, muito menos visitar um novo continente Tudo que eu tentei fazer sozinha foi um fracasso total Eu não consegui parar a minha mãe Às vezes quase perdi as esperanças Você me ajudou tanto E os outros também Sim, Vivi e Eiko ajudaram na árvore da vida Kina foi muito útil quando deixamos o continente Freya, Steiner e até Beatrix Que eu achava que era nossa inimiga Eu não esqueci Eu quero acreditar que todos estão bem Mas às vezes eu simplesmente não consigo Espero poder viver de acordo com a esperança de todos que me ajudaram Você não tem que ser tão responsável, Dagger Mas eu tenho Ninguém quer ver você nesse estado Eles não fizeram isso tudo só por você Cada um escolheu seu próprio caminho Seu próprio caminho Bem, e quanto a você? Hã? Por que você veio comigo? Ah, deve ser por causa da linha de Ypsin Ypsin, quem é esse? Ypsin é um personagem de uma peça Mas na vida real ele é um aventureiro A peça é baseada em suas aventuras Ele era mais ou menos assim Ypsin e seu bom amigo Colin Trabalham em uma taberna em treno Um dia Ypsin achou uma carta A carta estava tão molhada da chuva Que a maior parte da escrita estava elegível A parte que dava pra ler era Volte pra casa Hoje em dia temos aeronaves e outras coisas Mas na época era muito difícil de viajar Ele não sabia porque deveria voltar Então ele conseguiu um tempo Juntou as coisas e partiu pra casa Ele caminhou mil léguas pela névoa Às vezes ele era atacado por monstros ferozes Mas ele conseguia passar Porque seu amigo Colin estava ao seu lado E então, depois de muito tempo na estrada Ele perguntou algo a Colin Por que você veio comigo? E o que o Colin respondeu? Apenas porque eu queria ir com você Zidane Eu Dagger Você não pode Você não pode ouvir a canção? Hã? Sim É aquela canção De onde vem? Quem está cantando? O pôr do sol faz os murais do Eidolon Parecerem que estão pegando fogo Eu já vi isso em algum lugar antes O que? Onde? Onde vem? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é agora? Tchau, tchau. 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 Vai começar pelo mais fraco, não tem jeito Mata predas Botas de titã Certo, o Amarante também é um personagem bem fortinho, tá, por sinal, tá Pode ser um personagem bem interessante pra quem gosta Eu já não uso ele na minha equipe principal Dá pra voltar aqui então, caras? Ah, Danquizinho, você gastou um monte de elixir xixinhos Bicho burro Faz parte, fazer o quê? Oh, precisava... Oh, você não vende raio pocho também não, meu filho Eu, hein Triste games Triste games E aí? Eu sei que você pode proteger ele Cara, esse cara aí, ele é chato, esse moco Esse moco aí, ele é um chato Ele não confia em mim mesmo, hein, bicho nojento, rapaz Tá todo mundo recuperadinho aí, vambora Eles nasceram no mesmo dia, mas Eiko veio primeiro Talvez seja por isso que Eiko sempre foi a irmã mais velha Tá Logo mais à frente no jogo Vai acontecer umas cenas aqui, nesse lugar aqui E depois vai ter uma conclusão Uma personagem que a gente viu agora, tá? Mas, eu não sei em que momento certo que acontece Porque faz bastante tempo que eu não jogo Então, tem certas coisas que eu não tenho gravado na cabeça Como muita gente que joga aí Que sabe exatamente o ponto em que vai acontecer as coisas Eu não, cara, não tem isso aí, não A música mudou aqui Esse aqui eu não sei quem é, cara Parece o Ramu, né? Ali a Fênix Não são muitos Eidons nesse jogo, tá? Não tem muitos diferentes Tem um bem diferentinho Que é o da Eiko Tem uns Eidons bem diferentes Por sinal Já a nossa querida Garnet Ela tem alguns mais conhecidos Certo? Vambora Vamos entrando aqui Condepetie Deixa eu ver como é que tá a questão de níveis, cara Hum... Ah, já posso tirar finalmente essa arma Que ele tá usando, né? Posso ir pra próxima Próxima é a Explosion Ah, podia ter botado essa aqui, né? Que tava aprendendo a mesma coisa, né? Vou botar Exploda agora Sacrifício Será que tem alguma coisa aqui pra me aprender? Não Bracelete Colete Safari Estressado Não aprendeu ainda isso aí, Vivi? Demorando muito em Vivi Triste Games, hein? Vambora Let's go passar por aqui de novo, né? Que nós gostamos de ficar passando milhões de vezes pelo mesmo lugar Nós somos bravos pra caramba Eu sei que vocês querem ver o Amarante em ação, né? O Amarante tem muita gente que gosta, né? Me lembro na série do Sono que ele usou o Amarante bastante tempo O Amarante acaba não sendo um personagem muito útil O Troll dele é sempre... O Troll é sempre uma habilidade bem interessante nos personagens, né? O... O Amarante 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 Não sei como é que é a pronúncia do nome dele, na verdade Mas... Ele é uma mistura de monge com ninja, tá? Se fosse levar em questão As Jobs Que a gente conhece nos Jorginhos de Final Fantasy O nosso querido aí seria considerado Um... Monge ninja Ainda tem um pouco de névoa Mas pelo menos não está saindo Significa que Kuja ainda não está aqui O que aconteceu com a névoa? Matamos a besta que expelia isso Agora o continente de névoa está limpo A névoa acabou Eles têm que possuírem poderes incríveis para terem feito isso Olha lá Zidane, tem um dragão prateado É ele Ele voou das ruínas de Burmecia montado em um dragão É Kuja Ele está montado naquele dragão Ah, como eu esperei por esse dia Um dia que eu finalmente tirarei minha máscara para me revelar Agora não importa se o selo da árvore da vida tirado Isso agora é um detalhe sem importância Ah, a árvore está tão bonita Sua beleza se torna a grande mãe árvore que vive entre as estrelas Eu decidi dragão prateado O tronco da árvore da vida será nosso palco Ninguém vai nos impedir lá E lá vai o Kuja Tá Quem eu levo para lutar contra o Kuja? Mudar a equipe Ir para o menu Manter a equipe Manter a equipe Vambora Deixa aí com o de fora Let's go Meus queridos Let's go Que hoje aqui o pau vai comer Mentira, não tem nada demais aqui não Se continuarmos, vamos passar do tronco Kuja desceu naquele tronco Diga-se, Dani Como vamos chegar lá em cima? Não podemos escalar? Me dá medo Eu também Eu acho que não consigo Nós viemos de tão longe E agora? Qual o problema? Você deve apenas ir sozinha Temos que enfrentar Kuja juntos Como esse idiota me derrotou Ele vai pegar dois ali? Ei, Amarante Olhe por onde anda Você quase me derrubou Ela está nos atrasando Pense melhor nisso Eu que decido Aqui Meu jeito Minhas regras Tanto faz Você é que manda Ah sim, sabichão Não se esqueça Que você perdeu pro Zidane Cala a boca, Nanica Um plano, né? Tudo bem, Amarante Você me deve uma, lembra? Só na hora de pagar Fale Tem um pouco de grama Para Gargant aqui Então deve ter uma Gargant Por perto Eu quero que você Pegue uma pra mim Então nós todos Poderemos montar em cima dele E ir pra cima Porque eu tenho que fazer isso Se eu mesmo poderia Carregar as crianças Hum Como que esta pessoa Ali aparece certinho Isso é um adendo Para quem for jogar A versão de PC Os fracos Perdem a sua liberdade Para os fortes Isto é uma ordem natural É a lei da vida Onde os mais fortes Sobrevivem É por isso que eu precisava De força Eu aprendi estes poderes Aterrorizantes Há mais de 10 anos Atrás Faz muito tempo Agora minhas forças Estão prontas Para atacar Ah O suspense é terrível Então Aqueles insetos Chegaram aqui Perfeito Vamos entreter com eles Até que a vaca gorda Apareça Obrigado Amarante Agora estamos Kits Mostre-me o que vocês Podem fazer Esse é Cuja Certo É Vamos nos preparar Pessoal Estou pronto Certo Cuja O criador De magos negros Qualquer inimigo Desidane É meu inimigo Certo Vamos Você é Cuja Certo Meu nome é Princesa Garnet Tio Alexandros Eu quero lhe perguntar Algo Foi você que convenceu Minha mãe a iniciar Uma guerra A guerra que jogou O continente de névoa Em caos E também foi você Que fez todos Aqueles magos negros E usou Como instrumento De guerra Oh A querida princesa Tem um bonequinho Sanguinário Eu não tenho poder Para fazer essas coisas Vou te passar Uma pequena receita Comece com caldo De névoa Adicione Almas Fermentadas E ferva Então derrame Magia negra Em uma tigela E aqueça O Para Eu ainda não Terminei de explicar Como se faz Bonecos Sem almas Com restos De almas Restos De almas Quer dizer A névoa Primeiro Vocês não Querem escutar Agora Começam A fazer Perguntas Ah Como são Inocentes Vocês ainda Não estão Prontos Por que isso Você não sente Nada Tirando tantas Vidas Eu tenho que tirar Botar a câmera No lugar Que não Comode Me poupe Do sermão Vidas Vem e vão O tempo Todo Qual o problema Querem falar De instigares De guerra O que me disse Sua própria Mãe Princesa Ela disse Que não vai Se sentir Viva Até que Ela tenha Tudo Parte Meu coração Ver tal Ganância A guerra Foi minha culpa Não Não Sua mãe Que quis Tudo que fiz Foi dar Um empurrãozinho Mentiroso Minha mãe Era doce Gentil Você a mudou Então Que subam As cortinas Bem na hora Meu canário Deixe-me te mostrar A verdade Sobre sua mãe Primeiro ato O fim De uma ambição É hora do show Eita Que agora O pau come Eu não Eu não entendi Por que A A Brainy Ela Ela se revolta Contra o Cuja Ela persegue Ele Até aqui Cuja Cuja Então Então Finalmente Você decidiu Mostrar O seu lado Meigo Você é Tudo que está Entre mim E a Dominação Total Mas eu não Entra em todas as energias Em um único feitiço Mata Eu 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 não posso acreditar Sua mãe não está satisfeita Com apenas um Continente Sua feiura E estupidez São verdadeiramente Impressionantes Tudo está indo Conforme o previsto Do que você está falando Isso é só o número De abertura É hora do espetáculo Não vamos deixar você escapar A nevoa não pode ser mais criada Mas ainda está em cavernas E florestas Certo Isso significa que posso fazer monstros Com magia Sai pra fora Produto da nevoa Certo Lá vamos nós Temos uma batalhazinha De boss Boss está aqui Acho que é contra o dra Ah São contra os spawns Esse cara é contra o dragão Dragão não é agora Parana Aba vai levar um ramu Marmel do gel Vai levar um ramu Na sua funcha Aqui ó Olha lá Temos aqui Arcano Não era arcano Cara Era chakra Maldito Tradutor Arremessar e arcano Aqui As duas habilidades Que ele tem Tá Não morreram não Bicho fortinho Cabeçado Vai Essa arma Do Zidane É bem legal Transe Transe Auto poção Ó Vivi Para de usar minhas poções Aí Por favor Cara Os bichos são fortes O maru Tá meio Fraquinho Ainda Que bichos chatos Cara Aguentando Eu não querendo Gastar MP Mas vai ser difícil Vou dar um G Já foi Volta outro Essa vez Atacou rápido Bio Esses bichos Dão uma experiência Boa 1.274 Acho que é um bom lugar Para estar Com melhores equipamentos Então Dois De seus inimigos Estão aí Por que não deixamos Eles se pegarem E acabamos Com que sobreviver Minha aposta É cuja Ah Ha Ha Brainy Sua tola Seus preciosos Canhões São inúteis Contra criaturas De névoa Mas mesmo Uma idiota Como você Sabe Que só Um caminho Que você Pode tomar Certo Vaca Gorda Estúpida Por que você Insiste Muito bem Eu vou me mover Primeiro Eu lhe darei Um alvo Claro Você não Pode perder Dragão Pra teatro Desça Amarante Tem razão Vamos sair daqui Antes que a coisa Fique feia Não Eu não posso Não posso Deixar que nada Aconteça com a minha mãe Dagger Zidane Eu Eu tenho que salvá-la Mas Dagger Ela extraiu Os aidons De você Começou uma guerra Eu não quero Que ela morra Mas ela não está Nem aí Se você viver Ou morrer Você não tem Que chamar ela Mais de mãe Ela é minha Única mãe Eu não me Preocupo Se você Não entende Você disse que tem Um aidon preso Aqui perto Certo Sim Por favor Me fale onde Fica bem lá embaixo Você viu um lugar Com muitas raízes Fica ali Sim Vou lá ver Dagger Não vá sozinha Eita Eu não sei se dá Para fugir Dessa batalha Para evitar Ganhar experiência Ah Dormiu Mas Dane É que tem A magia Boa De Não pode Escapar Posso Obrigado Atacar Então vamos Vamos embora Ele ainda está Muito fraco O amarende Dá para melhorar Bastante Na verdade Vai dar uns 600 experiências Esse bicho Aí Certo Isso está Virando Um grande Espetáculo Qualquer um Pode se emocionar Em um momento Como este Dê um tempo A ela Zidane Vamos Dagger Está em perigo Sozinha Sim Vamos atrás Dela Certo Caras Eu vou Opa Tem um Mogul aqui Escondido Aí O que você Quer fazer Tem uma Carta de Stillskin Eu não entendi O que ele Quis dizer De Stillskin Para Moke A Névola Se foi Isso é um Milagre Uma Maldição Eu não Entendi Nós não Podemos Ficar Feliz Agora que A Névola Se foi Quero Receber Mensagem Não tem Mais nada A princípio Certo Vou salvar O jogo Eu vou Equipar Tudo Que tiver De melhor Agora Tudo Que aumente Força Eu vou Equipar Porque vai Ter Batalhas Atrás De Batalha Então Equipa Tudo Que der Força Para os Seus Personagens Para ganhar Bastante Força Aí Cinto De Poder Tudo Que Ah Eu não Estou Nem Aí Para ela Então Damos Também Mas Botem Tudo Que Aumentem Força Nos Seus Personagens Porque Essa É Uma Parte Que Você Vai Ganhar Bastante Nível Certo Então Vai Ter Bastante Batalha Seguida Então É Interessante Que você Aumente Uma Forcinha Aí Que Sempre Ajuda Né É Isso A princípio Caras Eu vou Fazer o Seguinte A gente Vai Terminar Esse Episódio Por Aqui Eu espero Que vocês Tenham Curtido Se Se Curtiu Esse Vídeo Não Esqueça Deixar Aquele Gostinha Para Apoiar Porque Sempre Fortaleça Fortalece O Canal Deixe Seu Comentário No Vídeo Que Ajuda Também Se Inscreva Se For Novo Para Seja Muito Bem Vindo A Comunidade Para quem Gosta De uma Boa História Se Você Quiser Fortalecer O Canal Ajudando A se Manter Vivo Estorre Um membro Show Figury Do Zero De Megaman X Uma Caneca Com A Arte Personalizada Do Canal Considere A clicar Nos primeiros Links Na Descrição Ou Doando Cinco Reais Através Do Apoia-se Ou Do Pix A cada Cinco Reais Doados Você Ganha Um Número Para Participar Dessa Sorteio Que Acontecerá Em Dezembro Membros A Partir De Cavaleiro Também Participam Beleza Caras Então Vou ficando Nessa Valeu E até O próximo Episódio De Final Fantasy 9 Falou